Abastecer tem se tornado um fardo na vida dos brasileiros e esse fardo pode ficar ainda mais pesado. É que a Petrobras anunciou um novo aumento, 2,6%. O valor da gasolina pode se aproximar dos R$ 8. No início deste mês, a Agência Nacional do Petróleo mudou as regras de comercialização dos combustíveis. Entre as alterações está o delivery da gasolina e do etanol. Segundo o órgão, as mudanças vão ajudar a aumentar a eficiência no mercado de combustíveis no Brasil. Na Assembleia Legislativa, os deputados repercutiram o assunto e ressaltaram que as alterações podem ajudar mais que outras medidas precisam ser tomadas. Todas as alternativas que de fato vão impactar diretamente no preço da bomba para cair para o consumidor, ela é plausível. E a gente como parlamentar, a gente tem que levantar esse debate que não dá mais para a gente pagar R$ 7 e na expectativa de vir a R$ 8 o preço do litro da gasolina. Toda medida que visa atenuar a alta do preço dos combustíveis, ela é sempre bem-vinda, seja vinda da Petrobras, seja vinda do governo estadual, do governo federal, enfim. Então eu vejo uma medida que vai sim ajudar o consumidor, entretanto não vai resolver o problema. Todos têm que fazer a sua parte, governo federal, governo do estado de Goiás, para dar o que? Qualidade de vida para as pessoas terem condições de comprar o combustível mais barato.